Eu tô suave e bright A minha está de longe, a mina era a maior chave Que veio pro baile zoar Deixar ela se divertir, subir no palco pra poder dançar Papo que o MC vai encostar no baile funk da leste E hoje você feliz e a novinha agora na minha ornete Deixa pra lá, bandida eu quero saber de curtição Deixa os perreques e os buchichos que eu nem dou atenção Se a perna dá quebrada, o recalque quer vimpar Mas eles não arrumam nada Se eu não tô de nada, bandida não aguarde Eu tô suave e bright 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 A minha está de longe, a mina era a maior chave Que veio pro baile zoar Deixar ela se divertir, subir no palco pra poder dançar Papo que o MC vai encostar no baile funk da leste E hoje você feliz e a novinha agora na minha ornete Deixa pra lá, bandida eu quero saber de curtição Deixa os perreques e os buchichos que eu nem dou atenção Se a perna dá quebrada, o recalque quer vimpar Mas eles não arrumam nada Se eu não tô de nada, bandida não aguarde Eu tô suave e bright Eu tô suave e bright Tô suave e bright Eu tô suave e bright 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 Tô suave e bright